Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Frota Update e hoje teremos novidades sobre Discovery, Strange New Worlds, Globo de Ouro e Mike Ducks. Fique ligado! Muito bem pessoal, estamos aqui hoje com Tiago Maldonado, que já virou figurinha carimbada nesse nosso Frota Update, Fernando Afonso e eu que vos falo, Luiz Navarro. E eu decidi voltar aqui porque vocês me sacanearam no último, né? Mas se vocês não assistiram no último Frota Update, pode assistir porque nós xingamos Fernando Afonso, vale a pena. E outra, se você não percebeu, no final de cada programa nosso tem as cenas em preto e branco dos erros de gravação. Às vezes até eu fico pego assim, desprevenido. Aquele do Rambo se sacaneou bem. Eles nunca sabem como colocar assim. Desprevenido o Rambo, o cara sacaneou. Então fica ligado aí, se você não assistiu os finais. Eu vejo lá, Flada. Isso aqui tem que entrar em algum momento. Bom, você está bem. Eu estou aqui direto porque eu não tenho nenhum negócio com o Navarro. A gente está aqui só para dizer que eu não tenho nenhum negócio com o Navarro. Vocês não fizeram um canal para a filha do Luiz. Muito bem, a gente está querendo falar do canal da Bruna Bruneca, o editor Tiago Maldonado. Depois, por favor, tem um link aqui. Bruna Bruneca, assista esse canal de uma super atriz de dois anos de idade. É, a gente precisa falar do que realmente dá dinheiro, do que realmente a gente tem público no YouTube, que é Criança e Carro, porque eu também tenho um canal chamado Trampo de Garage, um canal aí focado para amantes de automobilismo. E você fez um podcast, né? Eu já tenho dois podcasts especializados em Fórmula 1 e programas com review de carros. Eu fiz review com carros, eu estou fazendo review de carros antigos, clássicos, assim, as suas histórias. E o Fernando já foi a cobaia. Muito bem, você pode fazer do meu carro também. Posso fazer do teu carro. Se alguém tiver aí um carro interessante, manda para o Tiago. Muito bem, o Front Update não tem nada a ver com isso. Vamos parar de fazer propaganda. Vamos lá. Primeira coisa, meu. Aquela história que nós estamos falando há um mês aqui no canal, parece que está sendo discutida de verdade, né? Que Strange New Worlds veio para rebutar a série clássica. Cara... É que saiu um artigo falando que Strange New Worlds pode finalmente rebutar a série clássica da maneira correta, falando que nem JJ's e nem Discovery conseguiram fazer isso de uma maneira correta. Até aí, eu tenho certas coisas que eu acho que não existe de uma maneira correta. Eu acho que não existe a necessidade de rebutar a série clássica, isso é ridículo. Tudo bem, tem 55 anos, e daí? É, não se rebuta a série clássica porque a gente está vendo aí mil anos no futuro, a gente está vendo aí 500 anos no futuro, e aí você tem a série clássica, você tem evolução, nova geração que trabalha com aquilo. O futuro usa qualquer visual. Ponto final. Exato. Mas aquilo que eu já falei para vocês, eu quero, eu estou torcendo para eles rebutarem, porque a partir do momento que você rebuta, você cria uma linha entre o clássico e o reboot. E reboot não vende, amém? Nenhum reboot até hoje vendeu. E eu venho falando para vocês, o Kurtz não está tentando rebutar, a gente falou isso, acho que foi um... Falou isso na última, no último programa também. Não, não, a gente vem desde nisso falando que o Discovery veio para rebutar o universo de jornada nas estrelas, né? E cada dia que passa isso vem chegando cada vez mais perto. E em Picard, isso repetiu, vai aparecer a Constitution de Discovery, não a clássica, para mim é um nicho do caso, olha, já rebutamos isso aqui, a gente só está enganando vocês, porque o Pyke, quando a gente vai ver Pyke, a gente vai ver o Kirk, tenho certeza que a gente vai ver o Kirk, a gente vai ver o Kirk, vai ver o Spock e já vê um universo totalmente novo e diferente. É o que a gente já falou, se for rebutado, perfeito. Rebuta, mas vira outra coisa. Mas assim, estamos falando sobre essa história de já discutimos isso várias vezes, realmente, é uma coisa, é uma possibilidade real. A gente já falou várias vezes agora, isso que você falou do futuro tal, que as pessoas acham que serve um futuro, que o futuro não é de papel machê e tal, como é que você sabe qual é o futuro? A gente tem tantos filmes de instituição científica fantásticos que não conseguem ver uma visão de futuro. Você quer colocar, por exemplo, o Extremador do Futuro original, não é a série clássica, e Star Wars nem futuro é passado, mas, por exemplo, é Admirável Mundo Novo, totalmente diferente. Você tem Planeta dos Macacos, é futuro, e voltou para a Idade das Pedras, entende o que eu quero dizer? Ninguém pode falar o que é futuro, ninguém chega e a visual da série clássica não vende porque aquilo não é o futuro. Como você sabe? Você tem uma máquina, você pegou o Delói, o Soledal do Futuro? Mas isso é probável, mesmo porque a única coisa que vende é a série clássica em Jornada nas Estrelas. E eu e o universo JJ, eles tentam pôr coisa para vender, empurrar, e está difícil, né? Eu vou te dar um exemplo real. As cadeiras que usaram na ponte da série clássica, elas eram tipo, todo mundo tinha uma avó que tinha uma cadeira daquela jogada em qualquer canto. Hoje elas estão sendo vendidas a 350 reais porque voltou para a moda. Quem disse que um visual colorido não vai voltar para a moda daqui a 300 anos? Como essa pessoa, esse gênio da futuro, esse previsor, esse nostradão, sabe qual vai ser a moda daqui a 300 anos? Isso é uma desculpa que não tem nexo, entendeu? E eu estava estranhando que você estava calmo até agora, ele se revelou. Porque a gente, pô, em geral eu estou calmo, é você, hoje você estava calmo demais. Eu falei, quem está habitando esse corpo? A gente quer comprar as cadeiras para a ponte da Enterprise, a gente está construindo, mas não dá. Uma cadeira 300 pau e é uma cadeira da série clássica. Então, assim, realmente a moda vai, a moda vem. É um clássico. O JJ, ele sim tentou rebutar, e aí você viu que não dá certo, e aí você vê, pega as matérias. De um ponto para o outro é, não, é Kelvin Timeline, gente. Fica tranquilo. Vocês lembram disso? De repente, não, gente, é Kelvin Timeline. É outra linha temporal. O próprio Zé Clequinto fala isso. Não, não, gente, o que aconteceu lá, está lá. Ele fala isso no filme. Mas tudo bem, eu também queria falar uma coisa estranha, New Words, que é rumor. Rumor não é fake news. Rumor, rumor. Eu acho que está arrefecendo essa história do fake news. Está saindo da moda, né? Depois que você descancela alguém, o negócio começa a perder força. E no Brasil, parando de encher o nosso saco, o negócio do fake news, né? Quando o meu programa desceu o cacete, vários fake news que foram dados... Não, e dá como verdade absoluta. Dá como verdade. Estou esperando até hoje, Lord Dex, no Amazon Prime, porque é a hora que eu saí em janeiro. Tem site que falou, não, é só questão de tempo. Faz cinco meses, é só questão de tempo. Ah, mas é questão de tempo. Cinco anos, três anos, tem problema nenhum. A gente falando aqui que não... Chega, nós estamos muito venenosos hoje. Parou. Vamos lá, o Strange Words rumor é que, supostamente, está de acordo, todo mundo está falando que vão ser três episódios da temporada, mas as más línguas, o Duncock falou que teve uma reunião com acionistas para comprar os produtos do Strange Words, fazer produtos e tal, que na verdade a Paramount só deu dinheiro para oito episódios para ver a reação do público, tal, do que como seria ali o negócio antes de fechar a temporada inteira. E que a reunião dos investidores não foi muito bem, eles falaram que eles estão vendendo o JJ Track de novo para eles e eles não querem. Eu gosto muito da tua definição, né? JJ Track é perfeito. JJ Track é o visual JJ Abrams estabelecido em 2009. Estão vendendo de novo o JJ Track, algo que eles falaram que não vende, que não tem mercado, certo? Estão vendendo de novo e que a Paramount te deu uma lista com a Kiva Moodsman de, você quer mais dinheiro, muda isso. Resumindo, vai ter que mudar tudo o que gravaram lá de Strange Words, que não bate com o Canon. É, mas isso é tudo rumor. Eu sei que é rumor, pô, mas e daí? Apesar de eu ter dado essa notícia, eu tô ouvindo que alguém vai gostar milhões para regravar qualquer coisa. Eu também acho, não vai mexer, mexer não vai. Quando a gente vê eles trazem esses rumores que a gente acompanha, sai bastante, eu sempre costumo bater o rumor com a realidade. Primeiro, a gente tá vivendo uma realidade de loucura aí, não se falam para não cair o programa. Então, provavelmente, realmente a gente não vai ter os três episódios. Então, vai ser uma coisa reduzida. Aí, a gente pode ter o problema do Covid que atrapalhou, então não deu para gravar tudo. Ou a gente pode considerar que realmente faltou dinheiro e eles usaram a desculpa. Então, provavelmente, a gente vai ver, sim, só oito episódios. Afinal de contas, WandaVision, né? Soldado de Verdade. 10 episódios foram para nós. Esse episódio sofrido com isso. Então, acho que isso, independente do motivo, vai sair. E quando você fala que, mais uma vez, tentaram vender os bonecos e não conseguiram vender, aí eu te pergunto para você, se você sair de casa hoje, você consegue comprar o que de Star Trek? Nada, nada, nada. Quando a Star Trek lançou, lá o Discover, eles falaram que a nossa phaser, boneco, camiseta, McFly, na empresa Mike, como é o nome? Não, é McFly. McFly. Não, McFly não, desculpa. É McFly Lane. McFly Lane Toys. Tava com os toys, brinquedos, um phaser maravilhoso. Até hoje isso não saiu. Então, assim, se isso é rumor ou não, a gente não tem nada de marketing de pós-seriado. Eu não consigo comprar nada. Então, assim, ou a série não conseguiu chegar a um acordo, ou quem quer vender não quer comprar, assim, eu não vou vender esse troço. Você quer saber o que fez sucesso? Vai na 25 de março, você vê o que o marreteiro, o camelô, está vendendo. Porque eles só copiam coisa que dá dinheiro. Você vê mascarazinha do Hulk, mãozinha do Homem-Aranha, escudinho do Capitão América. Você quer saber o que está dando dinheiro? Primeiro, vai na 25 que você descobre o que está vendendo. Eu sei, eu sei. Isso é no Brasil, mas tem que pensar em mundo. E mais do que isso, no Brasil, quem conhece Discovery? Mas não é a gente que produz, é a China. Eles não produzem de acordo com o que o público brasileiro quer. Eles compram o que está vindo da China. É lógico. E antes que fala que eu estou errado, tem sim. Tá, tem sim. Vou te falar os produtos que tem. Você tem uma Enterprise, que é a Enterprise de Discovery. Está vendendo? Não, não. Uma caixa de uma coisa. Ah, não, é verdade. Você tem... Da Canon. Da Canon, mas não é a Discovery. É a Enterprise. Você tem dois bonecos voodus, um da Michael e do Saru. E eles lançaram um ano atrás, com a cara da Michael na caixa. Está a cara da Michael, mas está o Picard e o Kirk. Sim, a Mevo lançou uma linha de tipo trazer aqueles clássicos dos anos 70 com o Discovery. Só realmente lançaram dois personagens. Eu achei bem feio. Bem feio. Vamos mudar, vamos mudar. E já que estamos de Discovery, o Screen Rant soltou uma teoria para a quarta temporada. Vidier é o vilão. E aí? Ah, meu... É o que você falou, né? Esse Screen Rant aí, ele já tinha lançado uma ideia fantástica, que é a partícula ômega, né? Ser o grande vilão da terceira temporada. E eles também tinham falado que o Spock é o Anjo Vermelho. Exatamente. Mas você sabe que seria melhor se fosse seguido essa ideia dos caras. Os caras realmente viram, mas eu acho que... Agora eu acho que essa ideia é ruim. Então, mas eu acho que ele, na verdade, ele tem acesso, mas ele não tem acesso a tudo. Então, por que, por exemplo, ele falou que era a explosão de uma bomba ômega. Na verdade, foi a explosão que... Se você for ver... De um choro. De um choro, mas foi uma explosão. Foi uma explosão. A questão do... Foi uma explosão de... Ah, yes! Mas foi uma... Se você ver, foi uma explosão de um centro. O Anjo Vermelho não era o Spock, mas o Spock estava sumido o tempo todo. Então, talvez ele tenha alguma notícia. Pode ser algo no nível do... Da Víder. Da Víder. Pode ser algo naquele sentido, parecido com aquilo. Mas com certeza não é. Se for, eu também vou ficar surpreso. Porque o que o Kurtzman traz de volta para matar de novo... Ah, e outra. Falta de criatividade, né? Se o cara usar a Víder, oh, que grande coisa. Quer dizer, uma ideia nunca foi dele. Ele está roubando uma ideia e realmente vai estragar, provavelmente, o que já estava pronto. Mesmo porque, vamos ser honestos, o Víder virou um organiano da vida. Ele é energia. Ele transcendeu esse sistema. De acordo com os comentários do DVD do Robert Wise, qualquer um pode ir lá escutar e ele fala onde está o Decker, onde está Víder, ele está em todos os lugares. Ele transcendeu. Se você trouxer Víder de volta, você vai estar falando que a evolução, a nossa esperança de um dia sair dessa porcaria que a gente vive, desse lixo preconceituoso que a nossa sociedade, acaba. Porque é isso que ele quer. Ele já transformou a sociedade do Picard de volta no lixo preconceituoso que a gente vive. Aí, no século 31, voltou o lixo preconceituoso que a gente vive. Se ele falar que o ser que evoluiu, além da imaginação humana, porque a aventura humana está apenas começando, devoluiu para destruir o universo, é mais uma vez ele falando que não existe experiência. Então, apaga a luz e vamos embora, porque não existe esperança. Mas como você diz, o Kurtzmanverse é sempre igual. Você tem o Discoverer, que é Kurtzmanverse. O Picard, que é Kurtzmanverse. Agora, vamos esperar o Strangely Words, como você disse, quem sabe, não é Kurtzmanverse, mas eu duvido muito. Eu estou ansioso para ver o Strangely Words, para saber qual que é a Michael 5.0. Exato. Estou ansioso para ver quem é a nova Michael. Exato, porque a Michael Picard, Michael Lourdex, Michael Lourdex, tem Michael em todo lugar, porque é sempre a mesma historinha. Deu de Star Trek. Chega, vai. Star Trek, estou falando só para ter raiva. Luiz, você sabia que a Disney Plus está com uma série que trouxe a trilogia My Ducks de volta? Exatamente. E se você nunca assistiu My Ducks, assista. Assista, porque a série agora é My Ducks Game Changers. Muito legal, teve vários personagens clássicos que voltaram, o que eu queria ver, que era o Charlie Conway não voltou, mas eu estava conversando com uma pessoa que tem mais informações. Então, peraí, peraí, pessoal, não perca, assine o canal de Pai para Filho e nós vamos ter aqui um depoimento desse pessoal. Fica ligado e se inscreva no canal. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Alferes Nuno. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Tenente Antônio. Eu sou o pai do Alferes Nuno. Eu sou o filho do Tenente Antônio. E estamos aqui para mais um Frota Update. Sim, estamos aqui a convite do nosso querido amigo Capitão Fernando. Obrigado, Capitão. É isso aí. Estamos aqui para falar, sim, da série Sucesso da Disney. A série que sobrepôs Falcão e o Soldado Invernal. Nós estamos falando de... Nós estamos falando de quem, Nuno? My Dug's Game Chargers. E virando o Jogo dos Campeões. Nós estamos falando lá no canal de Pai para Filho. Estamos falando dessa série. Estamos fazendo vídeo a vídeo. E temos novidades. Sim. Novidade sobre uma possível segunda temporada. A Disney já entrou em contato. Já está junto com o Stephen Brewer, o criador da série, conversando. E o Stephen Brewer deu algumas declarações muito legais sobre uma possível segunda temporada. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei doido. Exatamente. E muito feliz. Para quem está acompanhando, viu que alguns patos da trilogia original já apareceram. Fulton Reed, que é o Eden Halston. Les Averman, que é o Matt Doherty. Adam Banks, Vini LaRusso. A Connie Monroe, que é a Margaret Monroe. O Gui, Gareth Hanson e Kenny Wu. Viva Kenny Wu. Kenny Wu Wong. Eles apareceram na primeira temporada. Muitos se perguntam, será que até o final da primeira temporada, o Charlie vai aparecer? O Joshua Jackson. Ele vai aparecer, Nuno? Eu esqueci. Ele vai. Não vai aparecer. Ele vai ou não vai? Não vai aparecer. Não vai aparecer. E não é porque o ator não quis. Não é porque... É muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Joshua Jackson, ele quer fazer. Ele queria aparecer, mas não pôde. É por saúde. Aliás, o motivo. Ele acabou de ser pai. Durante as gravações, ele foi pai. E assim, para quem não sabe, a série está sendo gravada no Canadá. Como a maioria das séries, como Star Trek é gravada no Canadá. E para gravar um episódio, ele perderia um mês. 15 dias só de confinamento, de quarentena. E ele ficou com medo. Então, ele pediu para não participar. Mas... Ele disse que está muito ansioso. Exatamente. Isso mesmo. Ele está muito ansioso. E o diretor Stephen Brewer, criador da série, criador dos patos, Ele quer colocar numa segunda temporada o seguinte. O seguinte. Isso ele já declarou. Charlie Conway. Contar o que aconteceu com ele. Transformar ele num personagem primordial para a segunda temporada. Contar a história de Casey. Quem não lembra da Casey, vivida pela atriz Hayd Kling, é a mãe do Charlie. Exato. Contar a história dos Irmãos Brutais. Sim, quem lembra dos Irmãos Brutais. Fulton Reed, que apareceu na série. E Aaron Lorne, que era o Jim Portman. Eu lembro que um deles foi expulso. Ele foi numa doideira lá no banco. Nossa. Isso era o filme. Isso. Contar a história da Julie Gaffney, de Gata Gata, vivida pela atriz Colum Jacobson Derstein. Sim, ele quer contar. E uma novidade muito boa. Nossa, eu fiquei muito feliz quando li. Quem não lembra de Gag Goldberg, o goleiro. Quem não se lembra dele. Ele passou por um período muito ruim. Ele chegou a ser acusado de furto sobre efeito de metafetaminas. Foi julgado. Ele completou um ano de sobriedade. O ator Sean Wines. E pode ser a grande surpresa para uma possível segunda temporada. Sim. Eu quero muito ver Goldberg na segunda temporada. Oi? Eu quero muito ver Goldberg na segunda temporada. Eu também, eu também. Eu acho que isso vai ser bom até para o ator. Então, essas são algumas declarações que o Stephen Bril deu a respeito de uma possível segunda temporada. O motivo por que os patos todos não apareceram numa primeira temporada. Porque era muito complicado. Conseguiu reunir seis deles. É, questão de mais cuidado. Existe um médico. Os patos durante a segunda temporada. Uma possível segunda temporada que está em negociação com a Disney. E que está bem adiantada essa negociação. Tá? Então, o que a gente tinha para falar da série. Algumas novidades da série. De uma possível segunda temporada. É isso. Certo, Nuno? Sim. Ficamos aqui. Agradecemos essa oportunidade. Capitão Fernando, muito obrigado. É muito legal participar. Então, aqui, Tenente Antônio se despede. E Alferes Nuno se despede. E fiquem com o Capitão Fernando. Muito obrigado, Capitão Fernando. Um beijo a todos aí da Nova Frota. Tchau, tchau. Tchau. É bem melhor, né? O Antônio e o Nuno que entendem um pouco mais que a gente, né? Poder falar. Ô, Antônio, eu estou com saudade de você. Você tem que vir para a bancada. Cadê você? Não aparece mais, pô. Antônio, o seu lugar está aqui. A gente tira o Fernando e coloca você. Tá bom? Fechado. Beleza. E, aliás, já que a gente está falando deles, você sabe que o Nuno vai ter uma coluninha na Diário de Bordo. Exatamente. No próximo Diário de Bordo, o Diário de Bordo número 20, teremos uma coluna, tá? De pai para filho e escrito pelo Nuno. Escrita pelo Nuno. Então, aguardem. São gente nova a escrever. Está até pronta. A coluna está pronta. Ficou bem legal. Ficou bem escrita. Está bem bonito. Lembra que o nosso Diário de Bordo está cada vez mais pó, né? Estamos diversificando para expandir, sair desse mundinho viciado, né? Que a gente tem. A gente tem linha editorial que tem que ser sempre mudada, sempre revista, né? Então, nossa revista está bem abrangente do mundo pop, geek, tem bastante coisa. Bom, vamos falar mais uma coisinha, já que estamos saindo, vamos falar dos Globo de Ouro, por exemplo? Puta, Globo de Ouro. Globo de Ouro, hein? Aí remete direto ao Tom Cruise, né? Então, para você que está pegando isso agora, depois você procura aí na internet, Tom Cruise pegou os Globos de Ouro dele, que eu não sei quantos foram. Três. Três. E devolveu para a academia premiadora do Globo de Ouro. É, na academia a gente usa para o Oscar, né? É, basicamente... Agora me conta, ele fez isso por quê? Porque ele não gosta mais do Globo de Ouro? Qual é o processo? A cerimônia transmitida pela televisão foi cancelada pela televisão americana sobre a alegação de que eles não são diversos o suficiente. Não tem diversidade suficiente nos caras que julgam os jogadores do Globo de Ouro. Olha, de verdade, de verdade, eu concordo que não tem diversidade suficiente porque entre 70 pessoas não tem nenhum afrodescendente, é estranho. Se você chegar para mim e falar, são dois jogadores e não tinham um, eu falo, olha, às vezes tinha gente mais qualificada. Mas 70, né? Dez jogadores? Pô, sempre em dez a gente ia ser um qualificado, mas 70? 70? Mas cancelaram e eu não acredito que é por causa disso não, viu? Então eu duvido, porque o queimando... Eu acho que está dando é prejuízo, né? Está dando é prejuízo. O que você acha, Tiagão? Bom, eu acho que eles cancelaram pelo prejuízo que levou a NBA, prejuízo que levou o Oscar, porque, né, prejuízo que levou, como que com o San Diego e o Nero, nenhum evento online funcionou, ninguém assistiu. Aí o cara que, meu, porque eles gastam milhões, sabe quando você vê Coca-Cola escrito na lá na coisa? Os caras estão gastando milhões ali para você ter, aí você vai gastar milhões para ninguém assistir, entendeu? Então eu acho que o Globo de Ouro ficou sem patrocínio, na verdade, sem a galera. Você quer saber, vamos usar, desculpa, já que o Tom Cruise dá na louca? Porque o Tom Cruise deu louca esse cara, só de querer desse tamanho, vai dar na cara dele, eu sou machinho. Eu sabia que o Tom Cruise tem a altura? É sério, o Tom Cruise tem a altura. Mas ele é herói, ele é famoso, eu gosto dele. Eu entendi que você não gosta de mim. Mas voltando ao assunto, então assim, eu acho que eles não têm, na verdade, dinheiro para manter e não quer passar a vergonha que o Oscar passou, porque o Oscar passou uma vergonha na audiência deles, então é por isso. Agora, vamos ser honestos, ele foi um pouco radical, eu gosto do Tom Cruise, sou fã do Tom Cruise, estou louco para ver o Maverick, que é a continuação do Top Gun. Nossa, estou louco, vocês viram aquele trailer? Meu Deus do céu. É maravilhoso, maravilhoso. Agora, poxa, quando ele pega todos os Globos de Ouro dele e devolve, ele exagera um pouco, na minha opinião, porque ele subestima ou diminui os outros que ganharam os prêmios. Tem um monte de gente que mereceu ganhar esse prêmio, entendeu? Vocês sabem o que eu lembro de verdade? Eu lembro da Central do Brasil, porque quando o Central do Brasil ganhou o Globo de Ouro, toda a imprensa nacional falou que o Globo de Ouro é um prêmio de muito mais categoria, de muito mais qualidade, porque o Oscar é preconceituoso. E eu não estou falando preconceituoso contra a Neves, não, o Oscar é preconceituoso contra a ficção científica, contra a comédia, contra a ficção científica, contra a fantasia, o Oscar é extremamente preconceituoso. Na verdade, o Oscar é preconceituoso com tudo, ele é com tudo. Não é coisa dele, não dá prêmio de bilheteria para um blockbuster, porque é blockbuster, você não sabe se é um filme, foi um dos melhores filmes do ano, não dá. Então, o Oscar é preconceituoso contra tudo, sem sentido. Sim, e o Globo de Ouro, ele, por ser uma coisa internacional, ele dava prêmios para filmes internacionais, então eu lembro daquilo. Aí eu estou pensando aqui na Fernanda Montenegro, ok, talvez essa turma que está hoje no Globo de Ouro, nos últimos 10 anos, realmente sejam podres. Tem várias denúncias de que compraram os Globos de Ouro, que subornaram os caras, eu aceito, mas os de 20 anos atrás, e quando a Fernanda Montenegro ganhou o Globo de Ouro dela, se ela não devolver, então ela vai ser parha, porque o Tom Cruz devolveu? Onde está a justiça com os atores que ganharam o Globo de Ouro, que ficaram felizes com aquele prêmio, porque o Tom Cruz devolveu e eles têm que devolver? É, eu acho que ele exagerou, eu acho que é um tipo, típico protesto bobo. Cria um documento e obriga que os julgadores tenham uma diversidade, pô, sabe, eu quero o X por cento, cria cota, né, já que gostam de cota, cria cota. Ou então dá chance, simplesmente dá uma chance deles fazerem reforma, não sai, sabe, a gente está na cultura do 880, ou é 880, você não pode mais dar chance em ninguém para cometer erros na vida, dá chance para eles resolverem. Altera, muda o estatuto, cria regras, normas, novidades e está tudo certo. Eu acho que quem não dá dinheiro tem que ser cancelado, o Globo de Ouro não está dando dinheiro, tem que ser cancelado, agora devolver o Globo de Ouro está aí, passou o limite. É, assim, eu vou ser um pouco radical, a gente quando prende as pessoas, não existe só prender a prisão preperta ou morte, por quê? Porque a gente tem esperança da pessoa se recuperar. Se o Tom Cruise achou que o Globo de Ouro está errado ou está errando, então ele tem que dar a chance de consertar para o próximo ano. E ele poderia falar, eu só volto a participar, que meus filmes participem, se vocês tiverem uma qualidade, uma quantidade perfeita. Agora, se o Tom Cruise quer ser tão, né, pá, jogar na mesa, por que ele não para de fazer filme e coloca um ator negro no lugar dele? Por que ele não bota, por que nos filmes dele, então ele não bota uma mulher para ser a pessoa, a pessoa principal? Ele é sempre o principal. Não quer ser machão, Tom Cruise? Então por que ser, tipo assim, você quer tapar o sol com a peneira, você quer falar que o outro está errado, mas por que você não muda? Por que os seus filmes, então, não trabalham com esse tipo de tema? Você entendeu? Porque Maverick, acho que a gente vai ver o que no filme do Maverick? Masculidade hipóxica. E eu estou louco para ver. Você vai ver um baita de uns caça bacana. Ah, desculpa. Então assim, o Tom Cruise, ele foi muito, desculpa a minha palavra, você pode ver, escroto nessa parte, porque se você quer melhor, você melhor dar daqui para frente. Você não vai tentar, o passado você não muda. Você não pode mudar o passado. Você não pode mudar. Você pode melhorar o futuro. Você quer falar que perdeu o peso daquelas estatuetas? Você vai tirar o peso da estatuetas de todo mundo que ganhou? É. Nossa. Um monte de gente ganhou. Eu cansei mais. No chat, ele ganhou pelo Boston League, pelo amor de Deus. Acho que foi o M, hein? Foi o M, não. Ele ganhou um globo de ouro. Parabéns para ele. Muito bem, pessoal. E se você chegou até aqui, primeiro, muito obrigado. Sua paciência está enorme, tá? Muito obrigado mesmo. Por favor, deixe o seu like, isso ajuda muito a gente. E se você, por exemplo, gosta de alguém, compartilhe o vídeo. E se você odeia, melhor oportunidade impossível, tá bom? Então compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo e fala que eu só falo merda. Pode criticar. Dá um joinha pra baixo. Falando nisso, vamos para o último assunto. O último assunto é, saiu, todo mundo já viu, né? O roteiro, pelo que parece, vazou. De novo, sempre entre aspas, né? O roteiro do Homem-Aranha 3. E aí parece que os três Homens-Aranha estão lá. Quem deu esse vazamento foi a mesma pessoa que falou que a Jewel Louis-Rifles ia estar no episódio do Falcão. Do Falcão. Então é uma pessoa que parece que tem algum conhecimento, né? Todo mundo virou hype. Basicamente a história aí é que o Doutor Estranho realmente estaria no filme. Começaria com o julgamento do Peter Parker. O Matt Murdock da série Netflix estaria lá. Aí você teria o Doutor Estranho samando o Peter pra ajudar ele com um problema de multiverso. O Peter vai fazer uma besteira lá no santuário. Pra variar. Quebra o universo. Aí a gente tem a entrada, não só do Tom Holland, mas os outros Homem-Aranhas. A gente vai ter tempo com eles e só com eles pra ver o que aconteceu no futuro deles. Até uma grande batalha final entre o Sexteto Sinistro, os três Homem-Aranhas e o Doutor Estranho na Estátua da Liberdade. A gente estaria segurando um escudo do Capitão América e um reator arco. Cara, só essa cena de ver a Estátua da Liberdade segurando o escudo e um reator arco do Homem de Ferro. Já valeu o filme, pô. Já valeu o filme. Mas vocês acham que é real? Ah, podia ser. Eu achei a ideia boa pra caramba. Então a ideia é boa, mas eu prefiro não ver nada desse filme. Porque esse filme é como o Fernando já comentou outras vezes. Se eu chegar pra sentar a ver esse filme e só ter o molequinho, eu vou levar. Vai, 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 vai. Só tem o Tom Holland. Pô, cadê os outros? Eu sou muito... Cara, eu fui pro cinema ver o primeiro Homem-Aranha no cinema. Cara, aquilo me mexeu muito. Eu também. Eu gostei muito de... Cara, o filme é fantástico, a roupa é fantástica, o roteiro é muito bom. Aquele filme é bom até hoje, assim, entendeu? Então assim, se eu sentar pra ver o filme e não tiver nada disso, brother, nossa, eu vou tentar ver babá, vocês estão em casa. É, o Andrew Garfield falou, né, que ele não foi contatado. Mas não dá pra acreditar? Não. Porque até hoje eu lembro que o J.J. Abrams falou que o Khan não tava no Rio de Janeiro. Até hoje eu lembro disso. Como o Khan tava. E o Khan tava lá. Então, eu realmente acho isso que o Thiago falou. Se não tiver pelo menos um camionzinho dos dois, pode ser o cidadão Kane dos filmes de super-herói. Eu vou ficar decepcionado nesse ponto que a gente tá. Olha, eu gostaria que não tivesse nada do que a gente fica especulando. Eu queria ver um negócio novo. Porque se a gente vai lá e vai, ó, check, check, check. Fala, pô, eu vi tudo que eu tinha falado. Aí perde a graça. Eu só acho que eles têm que mudar muito logo esse Homem-Aranha, porque esse Homem-Aranha simplesmente é o... É o Robin. Não, ele é o Robin do Tony Stark. Isso pra mim é decepcionante ver esse Robin do Tony Stark. Sim, mesmo porque eu cresci lendo o Homem-Aranha e pra mim era o grande herói. Tudo bem que era a época dele adolescente, né, que eu me identificava, mas... Eu discutindo com o Valdomiro outro dia, o Valdomiro definiu o que é o Homem-Aranha e agora ela tá mandando no rumo. Ele manda na tecnologia Stark. O Stark, eu falei, ah, não, eu tô tranquilo, eu passei, eu passo esse Homem-Aranha. Mas tendo dito isso, eu gosto da interpretação do menino. Eu gosto dele também, eu gosto dele como matouro. Não é reiterismo, não é crítica real. Já tava na hora dele deixar de ser o Robin do Tony Stark e virar o Homem-Aranha. Tá na hora dele virar o Homem-Aranha. Exatamente. Bem, pessoal, então acho que ficamos por aí. Muito obrigado pelo seu... A gente tem um recado, sexta-feira agora. Sexta-feira agora, o Thiago vai ter um desafio. Caramba, ainda bem que você ficou até agora, porque sexta-feira teremos o Frota Fights. Isso aí. Você lembra o que é Frota Fights? Você já deve ter assistido algum episódio, pelo menos numa convenção, né? A gente já fez em convenção, a gente já brincou aqui. Eu fazia uma coisa muito parecida na Nerd Tracker, mas era só de Star Trek. Dessa vez não é só Star Trek. Então nós vamos colocar duas pessoas numa rinha de galo para brigar até quase perecer um deles, que vai ser o Thiago Maldonado. Muito bem, nosso super-homem, ficou bom. Não tinha ninguém melhor que o primeiro episódio, não? E aí, o contra o Marcos Mina, que esteve aqui com a gente. Giksauro! O Giksauro. Então vocês realmente vão guerrear utilizando a ficção científica. E aquele que conseguir apresentar melhores argumentos... Na verdade, você vai lançar um vídeo antes para explicar as regras. Posso colocar aqui agora, se quiser. Não, põe o vídeo, põe o vídeo. E aí você vai ver as regras, é muito divertido. E aí nós vamos ter o quê? O nosso primeiro vitorioso dessa primeira competição. Nós vamos formar o quê? Uma liga de competição? Como é que vai ser? A ideia inicial era que começar sempre no começo do ano, como a gente já está em maio, não vai dar para fazer inteiro, mas pelo menos dar umas seis batalhas para decidir quem é o campeão de 2021. Eu e o Israel vamos tentar fazer no Frota Live, ao vivo. Eu e você seremos os juízes desse primeiro confronto entre o Marcos. Eu quero ser o juiz de todos. Você quer ser... Eu sou o dono, eu que mando aqui. Eu quero ser juiz. E aí vai... Mesmo porque na época que você fazia o Frota Fight, eu ganhei várias batalhas. Ganhou, a gente fez lá no Tracker Com. Não era porque era o meu evento que ele ganhou. Não foi a gente que julgou, nem veio. Foi o público, não foi a gente que julgou não. Foi o público, exatamente. Eu tenho favoritismo. Mas foi muito legal, então a gente vai trazer o formato para cá. Querem saber as perguntas? Não, por quê? Se você quer ficar curioso. Não, deixa para o próximo programa. Você vai ter que assistir sexta-feira e o Minas... Não, não, vai ter um explicativo. Não, explicativo é agora. Tá bom. Muito bem, gente. Então aqui vai as regras do jogo para você poder entender a nossa grande brincadeira. Nós teremos sempre dois participantes, dois juízes e um mediador. Ganha a pessoa que fizer três pontos entre duas fases. A primeira fase é composta de três perguntas ou três rodadas. Onde o competidor ganha um ponto por rodada. Nessa primeira rodada, os jogadores sabem as perguntas e eles estão preparados. Cada um terá 30 segundos sem interrupção para colocar o seu argumento, seguido de mais ou menos cinco minutos de debate livre, mediado pelo nosso mediador. Ao final de cada pergunta, os dois juízes vão decidir quem levou a rodada e ganhou o ponto. Se não houver consenso entre os dois juízes, o mediador dará o voto de Minerva. Ao final, então, da primeira rodada, é possível que alguém tenha dois a um ou tenha feito três pontos, que será considerado o knockout e o fim do jogo. Porém, se alguém fez dois a um, iremos para a segunda fase. A segunda fase são de perguntas rápidas, onde os competidores estarão no escuro, junto com a audiência, sem saber o que vai ser perguntado para eles. Eles terão um minuto, cada um sem interrupção, para colocar os seus argumentos, e 30 segundos para réplica e tréplica. Ao final da tréplica, os juízes irão decidir quem levou o ponto. Se houver, então, o empate de dois a dois, mais uma pergunta para fazer o tie break. Lembrando, os juízes sempre decidem de acordo com o argumento colocado pelos competidores no tempo do mediador, e nunca pelas suas opiniões pessoais sobre a pergunta. Então é isso aí! Let's fight! Muito bem, pessoal! Espero que você tenha entendido as regras. qualquer dúvida, escreva aqui, deixe o seu comentário, fala, não entendi tal coisa, ou sugira tal coisa, fala, pô, gostaria que tivesse de outra maneira. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de acertar o programa, não para esse necessariamente, mas para os próximos, tá bom? Apesar que esse vai ser ao vivo, dá tempo de mexer. Dá nada, eu tô nem aí, eu queria a câmera, eu queria a câmera, eu não tô nem aí. E estou aqui agradecendo o Thiago Maldonado, do programa Diário do Capitão. E o Marcos Mina, né? O Marcos Mina, do Geek Sauro. E deixa os recados, né? E aí, decados finais. Bom, se você ainda não conhece, entra lá no Diário do Capitão. Qualquer rede social é fácil, digita Diário do Capitão. Vem com a gente também, que a gente tem lives sobre o mundo Nerd Tracker. Pô, eu vi que você me entrevistou outro dia, eu tinha feito o Rambo. Você viu que eu tô todo cheio de barba, tudo de pelo aqui. Foi? O negócio ficou feio pra caramba, mas tudo bem. Ficou legal, você falou que você gostava e não gostava de Star Trek. Eu falei do que eu gostava e do que eu gostava de Star Trek. Exato, ainda tem mais outro vídeo depois. Se você não sabe o que eu gosto e o que eu não gosto, tá lá no Diário do Capitão. Para quem não sabe, eu criei uma série de vídeos pra pegar o fã, ou pega um fã de um cara aleatório, ou se for um cara aleatório, mas é porque a equipe participa pra falar o que a pessoa mais gosta de ir no universo Star Trek e o que a pessoa menos gosta no universo Star Trek, porque a gente tem um universo há mais de 50 anos. Então, se você quiser participar, é só entrar em contato. É isso aí. Tudo bem. Então, é isso aí. Então tá bom. Tchau pra vocês. Tchau, tchau.